Tipo, imagina, eu não imaginava nada, eu tipo, imagina, quando eu comecei a frequentar o Twitter pra estudar, eu frequentava principalmente o Twitter gringo, ainda não existia muito a bolha, né, não tava muito desenvolvida, pelo menos, eu achava o pessoal meio maluco, assim, sinceramente, tipo, sabe, você, sei lá, tipo, no fundo tem muita sabedoria nos plebs, mas quanto mais em cima você tá na toca do coelho, mais o pessoal que tá lá embaixo na toca do coelho parece maluco, assim, sinceramente, é um negócio que... Mas é muito bom ver plebs de dois ou três ciclos, três é muito difícil, mas de dois ciclos atrás, que hoje em dia eles são aposentados de Bitcoin, é ou não é? E no fundo é o que todo mundo que tá nessa toca quer que aconteça, e eu tenho certeza, em dois ciclos todo mundo aqui vai ser aposentado de Bitcoin, né, nós vamos poder... nós vamos poder trabalhar em coisas por prazer, né? Puta, e eu gosto muito daquela coisa que o pessoal da comunidade gringa fala bastante, sei lá, o pessoal até traduziu pro português, mas não ficou tão bom, assim, o Stay Humble and Stack Sets, né, que é se mantém humilde e segue comprando o Satoshi, tipo, sei lá, qual é a tradução que o pessoal tem feito, mas pra mim ainda não tem uma forma tão boa que nem o Stay Humble and Stack Sets. Esse meme que vai se tornando cultura sobre, tipo, DCA o tempo inteiro, sobre comprar todo mês, não importa o preço, você se mantém humilde, você fica trabalhando, você faz um planejamento, trabalha dois ciclos de halving, três ciclos de halving pra se aposentar, tipo, é muito da hora, tem vários caras nos Estados Unidos que postam a foto, tipo, de trabalhando na construção civil, que postam a foto consertando calçada, que postam a foto trabalhando, sei lá, tá ligado, é o movimento dos plebs mesmo, e isso é muito legal, tipo, ver que essas pessoas agora tem uma alternativa legal e que o sistema não tá fudendo elas. É, no fim das contas, o Bitcoin é a única propriedade que você pode ter. Todo o resto, se você pensar aqui nos nossos investimentos tradicionais de finanças, né, ah, vou colocar numa previdência privada, que daqui a 20 anos eu vou poder ter uma renda, vou colocar numa renda fixa, ou vou ter, comprar ações que vão me pagar dividendos, tudo isso é um castelo de cartas, né, a gente sabe que o poder de compra, que você vai calcular aí, ah, eu vou ter daqui a 20 anos, não vai chegar a uma fração do que o dinheiro compraria hoje, né, então, e outra, todo o resto você pode, alguém pode tomar na tua mão, num piscar de olhos praticamente, né, com uma decisão judicial, arbitrária, então, sei lá, você pode perder tudo. E o Bitcoin é a única propriedade que ninguém te tira, que você sabe que essa coisa vai ficar ficando mais escassa ao passar do tempo, é matematicamente garantido que ele vai, cada dia que passa ele fica mais escasso, mais difícil de conseguir mais Bitcoins, e ninguém tira de você, tá, se você tiver disciplina, se você aguentar os altos e baixos aqui, você sabe que o seu poder de compra daqui a quatro anos, como o Cefedim fala, o meu modelo de preço do Bitcoin é o seguinte, daqui a quatro anos eu tenho certeza que o preço vai ser substancialmente maior do que é hoje, não sei quanto, mas vai ser bem maior do que é hoje, né, então, se você juntar as suas economias, seu trabalho online em Bitcoin, é quase como saber, isso é uma coisa mágica pra mim do Bitcoin, é quase como a gente saber, ser uma vidente, a gente sabe o que vai acontecer no futuro, né, é uma coisa, assim, até meio inexplicável, mas você sabe que vai, que o Bitcoin vai ser mais, vai ser mais, o valor dele, a Fiat, vai ser maior no futuro, você só não sabe quanto e você não sabe se tem. Amanhã você não sabe se vai acontecer, semana que vem, mês que vem, você não sabe, mas em quatro anos, num ciclo de halving, você tem muita, muita confiança de que o preço vai ser maior. É, eu só falaria que, assim, é uma vidente por um lado, mas, por outro lado, é matemática, né, tipo, aquela coisa, questão da escassez, do halving, etc, é, tipo, você não sabe o quanto e o Seifadim tá certíssimo nisso e você sabe que é muito mais e essa convicção muito forte que todo Bitcoinheiro tem é matemática simples, no fundo, é só que a sociedade e as pessoas como um todo desaprenderam matemática e desaprenderam que existem realidades objetivas na vida, tipo, se você derrubar o copo, ele vai cair porque é gravidade. Tem coisas que são matemáticas e que são certezas, não são sofismos que você pode fazer ginástica mental e, de repente, racismo não é racismo ou, de repente, sexo não define, sabe, tipo, tem coisas que a gente desaprendeu a pensar em verdades absolutas e aí você pode querer discutir se é correto ou não, etc, não quero entrar nesse mérito, mas o Bitcoin é uma verdade absoluta e isso, sei lá, tá escrito no código. Então, quando você vai entendendo tudo que tá envolvido, tipo, beleza, você pode argumentar que não, é só alterar o consenso, mudar o código, fazer um fork que você pode mudar o código e aí você precisa estudar pra entender o porquê isso não é possível. mas se você estuda e entende porquê isso é possível, você entende como é só matemática no final das contas. É, essa parte de entender, né, essas questões básicas de nubes é muito difícil, né, você entender como que o limite de 21 milhões, ele pode ser imposto, né, não é só uma linha de código trocar, eu não posso criar uma moeda clone do Bitcoin amanhã e o Bitcoin, um, digamos assim, perde todo o valor, são questões, assim, na superfície básica, mas que elas são muito profundas, né, pra você ter que chegar na convicção de que isso realmente não pode acontecer, pô, aí você tem que ter uma noção de todas as matérias que o Bitcoin trata, né, desde teoria dos jogos, desde criptografia, computação, redes distribuídas, economia, aí que é a mágica do Satoshi, né, ter ligado todas essas áreas e ter feito uma coisa que, pô, já tem tantos anos aí, né, tem 12, 13 anos, e não quebra, não estraga, continua funcionando, os incentivos continuam os mesmos, né, então, pra mim, essa é a maior mágica do Bitcoin, mas pra pessoas que estão iniciando, assim, mesmo com todo o material que tem hoje em dia, até se convencer que essas, essas constantes do Bitcoin, todas as regras que Satoshi definiu lá em 2009, elas são impossíveis de ser mudadas, e porque isso é uma coisa boa, é complicado isso cair na cabeça, pra mim foi assim também, né, demorei alguns anos pra entender por que que é...